Música 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 Emmanuel vs Leozinho Leozinho começa E ai família, quem quer batalha boa Grito o que? Música 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 Eu reparei que na peita tem uma flor, mas não dá nada, agora deixa eu seguir Eu vou te dar uma aula, te mostrar como que se faz frio Tem até uma flor, vai para a floricultura Mas se quiser aldeia, você vem pra ver cultura É não, irmão, porque minha rima é muito pura Você vai ver, mano, que isso é heterogêneo, mistura Mas, mano, rima completa eu faço sem maldade Isso é bom pra acabar com esses cabaços Que pensa que na rima tem espaço, esse é o caminho Você é flor lindinha, eu sou a flor que tem o espinho Tá? Tudo bem, você vai cortar, você botou a mão no espinho E vai se ferrar E aí, Emanuel? Fala pro cara Você é o espinho, mas não caminha Só que você não ficar mansinho, eu vou quebrar a sua espinha Entendeu? Você falou de flor, só que você é um viadinho Então você beija a flor, entendeu? Barulho pras rimas do Emanuel Barulho pras rimas do Emanuel Barulho pras rimas do Emanuel Você tá de swap, mas não é bom nessa competição Seu nível é baixo pro seu, sua apelação Entendeu? Otário pede a devolução dos seus apps Que você fez a compra e não pagou o carnê Então, mas aqui você cai Quem pagou o carnê e as parcelas da sua zima foi teu pai Mas tá normal? Fruta, você me irrita Pra fazer participação O cu comprou uma lei trisprita Mas tá normal Eu vou bater no C E pode ter certeza que você não é miss de verdade Depois que você começou a ganhar uns likes Parou de apertar a mão e perdeu toda a sua humildade Oooooooooh Nossa senhora Eu mato ele Mato ele Mato ele Mato ele Mato ele Ei, ei Uou, 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 uou Você falou da espinha Agora você falha Espinha estourou, eu pus conteúdo na batalha Vê se pega, eu sei que desapega Sem maldade, mano, a rima boa cê não pega Me chamou de beija-flor, legal animal Se eu sou o beija-flor, esse daqui é o pica-pau Pelo amor De mim você não ganha, que cê manda muito mal Sabe porque que você manda mal? Porque você estoura a espinha do rosto Estoura sua espinha vertebral, babado Se eu sou você lamela Espinha vertebral, eu vou quebrar sua costela Humildade é o caralho, sua linguada Porque eu te bato desde a quinta edição da quadra Uou Terceiro 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 Chamou no bigode galera Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai Começar Bate e volta ao terceiro round Emmanuel começa Quem que é o terceiro round A gente muito louco, grita o quê Sangue Cê me ganhou na quadra em Tapebi, só por cê saber espinha não é pus, é aqui. Entendeu meu parça, cê manda mal pra conceita sua oleosidade, procure um B-Pantom. Fala de espinha serramela, cê tá na fase final da espinha, porque pra mim cê amarela. Isso daí não entendi, porque é um beatbox tão bom pra esse merda de MC. Aê Dutão, cê não honra, pode ter certeza que cê só dá falha, até porque cê perdeu o tom da sua honra, iludido nessa porra sempre atrás de medalha. Sempre atrás de medalha não sou Léo, eu fui atrás de lata e ainda atrás de lata eu conquistei um troféu. Cê sabe porque irmão, que isso é verdade, porque você vai atrás do mínimo conquista o máximo, porque significa humildade. Cê é incapaz, cê fala de lata porque sua dignidade ficou lá atrás. Mas eu sou o Emmanuel, que hoje ele vai te fuder na rima muito mais que o latrel. Muito mais que o latrel. Tudo bem, você pode ser o Emmanuel, eu falei de lata porque rimando você não tem sabedoria. Enquanto eu gritava pro rap você é um cachorro que latia. Cê fala de lata não afeta meu psicológico. Só que hoje eu vi o seu sentido imunológico. Cê vai perder a lógica, não adianta você ser bom e não ter raciocínio lógico. Eu não queria falar num ataque, que lata é só o material daquela lata que você fumou a porra do seu crack. Que se eu matasse, também eu tenho conceito. Eu que não tinha humildade, cê adivinhou minha rima com a maior falta de respeito. Vamos! Vamos!